Fala, coisas lindas do meu coração! Tamo bem hoje, o Inter não estragou nossa semana, coisa linda! Chegando, vamos nessa! Inter News, hora da atualização das informações do Internacional no trânsito, correndo pra um lado e pro outro, vambora! Vem comigo todo mundo inscrito no canal! Ó, vamos baixar o aplicativo da OneFootball, o Baldass se atualiza sempre com a OneFootball. Os jogos online, quando estão acontecendo, é o melhor aplicativo de futebol, é inacreditável, tu vai ter informações do teu time em primeira mão, dados, estatísticas, o campeonato alemão de graça! Tu tem consciência disso? Pra tu ver na tela. Muito massa OneFootball, o aplicativo que tu tem que baixar é parceira nossa aqui no canal, então tu vai baixar... Quanto é que custa isso, bota? De graça, velho! É de graça! É só baixar, mas tem que baixar pelo link que eu coloquei aqui, aqui na descrição do meu vídeo. Baixa por esse link, que aí vai dar força pro nosso canal. Baixa agora o aplicativo da OneFootball pra ti, tá legal? E agora, solta a vinheta! Bom, Nessa, então eu quero começar falando sobre, obviamente, o desempenho. Sim, é mais importante. Não adiantava ter ganhado ontem jogando mal. Ah, claro que adiantava, Baldass, a mesma coisa, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tu resolveu o problema momentâneo com uma vitória oca, tu resolve só o problema momentâneo. Eu tô pensando em título, gurizada. E pra ganhar título, eu tenho que ter desempenho. Então, meu grande clamor, minha grande loucura é pro Inter voltar a jogar bem. E ontem nós jogamos bem, de ponta a ponta. E não me venho com, ah, adversário é fraco. Quem fez o adversário ficar fraco aí ontem foi o Inter. Porque o Inter jogou muito bem. E o Inter já tinha se complicado com outros adversários fracos também. O Inter fez uma grande partida. Ontem nós tivemos aquilo que o time do CUD, que o esquema do CUD prega. Por isso que eu fiquei feliz. Ontem nós tivemos transição de bola. O time passou especialmente com uma saída nova com os laterais, que eu achei muito legal. O Edenilson voltando pra buscar jogo. O Edenilson jogando centralizado, que é onde ele joga melhor. O meio campo retendo a bola. Muita circulação dos jogadores. O próprio Edenilson apareceu centralizado, apareceu pela direita cruzando pra gol. Apareceu pela esquerda. Muito massa. Vários jogadores entrando na área de meio campo. O Patrick apareceu na área toda hora. Efetividade. Nós não tivemos tantas chances de gol assim, mas nós aproveitamos muito bem, especialmente por estar com o jogador iluminado no ataque. Então assim, desempenho. Aconteceu. Aconteceu o desempenho. Isso é o mais importante. Gurizada, nós estamos brigando por liderança de novo. Eu enchi o saco de vocês, né? Que tinha que parar com o alarmismo, de que tudo tá perdido e tal. Que o ensino internacional retomasse o desempenho. Cara, não tem ninguém jogando nada no futebol brasileiro. Não tem ninguém despontando a puta de um futebol. Não tem, velho. É nós da Liga que nós estamos brigando pelas coisas. Tem que ter consciência. Olha a tabela aí. Olha a tabela. Final de semana nós estamos brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro de novo. Nós tomamos dois pontos no Atlético. Tá bem, temos um jogo a mais aí, mas em aproveitamento nós somos terceiro. Mas na tabela nós somos segundo e final de semana. Se a gente ganhar do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro perder, nós somos líderes de novo no Campeonato Brasileiro. Bastou uma boa partida que nós já estamos brigando pela liderança de novo. Eu sei, o Galo pega o Goiás em casa. Difícil que ele não ganhe. Mas tudo bem, estamos na briga, Gurizada. Estamos na briga, Gurizada. Tem que ter consciência disso. Quero falar de algumas coisas também. Assim, Edenilson. Duas coisas aqui de dois jogadores que eu fiz críticas. Vocês sabem que eu sou muito justo, né? O Edenilson, eu cobro muito o Edenilson. Eu sei que ele fica muito brabo com isso. Tô velho. Jogou muito o Edenilson. Jogou muito cabeça em campo. Ontem tu fez jus na braçadeira de capitão. Jogou legal, jogou muito. Centralizado é o teu lugar. Insiste com o Cudê pra continuar jogando por ali. Tá, que ali tu rende melhor. Demais. Buscou jogo, chamou responsabilidade. Foi um líder dentro do campo. Maravilha, Edenilson. E outra coisa também. Eu cheguei a dizer aqui, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, que eu não acreditava muito no Heitor mais, né? Porque o Heitor tinha sido titular no segundo semestre do ano passado e eu não vi uma resposta efetiva. Mas, velho, o Heitor tá muito bem. Tá muito bem. O Heitor entrou numa fogueira lá em Cali quando o Sarávia se machucou. Foi muito bem. No Grenal foi o melhor jogador do Inter em campo. E ontem, que loucura. Intenso. Uma explosão. Marcando atrás, chegando na frente. Um cruzamento de Kleber Chicletinho na cabeça do Thiago Galhardo. Jogou muito o Heitor ontem. Jogou demais. Então, acabou a discussão. Rodinei não, né, Cudê? Rodinei não. Aliás, sobre isso, eu vou elogiar. Tô elogiando o Cudê, inclusive, que fez o time dele jogar bem ontem. Mas não dá pra deixar passar algumas coisas que são erros do treinador, né? O molê do reserva é um erro. O molê do reserva é um erro. Porque é muito simples. O futebol tem coisas que são muito simples. O cara dá um desempenho e não pode sair do time. Se o molê do entrou no time do Internacional e ele simplesmente rebateu tudo, não deixou ninguém entrar na área do Inter, por que ele vai voltar pra reserva? Por que ele vai voltar pra reserva? Tá errado. Eu não tô aqui nem condenando o Zé Gabriel, que não foi bem ontem. Mas não tô condenando ele. O problema é o molê do reserva. O molê tem que ser titular. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é o Pótica. O mais grave é o Pótica, que não jogou nada de novo ontem, como nunca joga nada. O Pótica ser a primeira opção. E outra, o Pótica virou titular do Inter. Virou titular. Final de semana deve ser o Pótica, onde não tá errado. Tem que botar o Guri. O Pótica tá tirando espaço de Guri. O Pótica nunca vai bem. Tem que botar o Peglow. Tem que botar o Yuri Alberto. Tá errado. Não pode ser o Pótica. Então, não é a vitória, o bom desempenho que vai me fazer aqui abandonar aquelas críticas de coisas que o Cudeia anda errando e tem que mudar. Não pode ser. Não pode ser. Eu quero falar sobre o jogo do final de semana e mais algumas coisas sobre a posição do Galhardo. Que isso é muito importante a gente tratar. Antes, deixa eu dar um recado pra vocês e prestem atenção no Baldacinho. Membro assinante do canal? Tu já é membro assinante desse canal? Ainda não? Cara, pelo amor de Deus. Nós somos 2.200 pessoas. O Exército Colorado tá lá no Telegram. Todo mundo junto. Nós estamos todo mundo junto lá. É loucurado em dia de jogo. Dedo no olho. Gritaria. Tem sorteio de camiseta. Cara, mês passado foram 5 camisetas. Semana que vem tem sorteio de novo. Tu vai ficar fora disso? 4,99 é menos de 5 pila. O preço que tu paga por uma água mineral pra ser membro assinante desse canal. Então vai ali agora. Tu vai concorrer a camiseta. Vai ter notícia em primeira mão. Vamos estar todo mundo junto lá. Vira membro agora. Também na descrição do meu vídeo aqui tem o link pra tu virar membro assinante, tá? Gente, o Galhardo tem que ser a referência de ataque do Internacional. O Galhardo não pode ser acessório de centroavante. Como é quando o Abel tá jogando, né? E não tô aqui criticando o Abel. Eu tô dizendo que nós temos um jogador iluminado. E quando um jogador tá iluminado, tu tem que jogar em função dele. Tu não pode desperdiçar isso. O Galhardo tá iluminado. O Galhardo tá com confiança. O Galhardo ontem teve 3 chances. Marcou 2 gols. Ele tá demais. Ele é artilheiro isolado do futebol brasileiro. Então acabou a discussão. Tu vai fazer o time jogar em função dele. Tu vai fazer o time jogar pro Galhardo. É isso aí e acabou a história. Então o Galhardo como referência, como protagonista de área. O Galhardo tem que estar na área e bota alguém do lado. Que não seja o Pótica, de preferência. Mas tem que jogar em função dele. Gente, pro jogo contra o Atlético Paranense no domingo, o Edenilson tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, um absurdo terceiro cartão amarelo que ele recebeu ontem. Não era pra amarelo. E o Bosquilha com lesão muscular deve ficar fora também. Quem vai jogar no meio campo? Eu queria que fosse o Nonato e Prachetes. Mas pode ter certeza que o Marcos Guilherme, que também não tá jogando nada, vai acabar aparecendo aí. Beijo, até mais!